Brincadeiro pro palhaço, pura palhaçada Pula, pula, pica e pega, pura papagaiada Brincadeiras e direitos foram violado E o palhaço pro sistema tá escravizado O circo acabou, a lona foi pro chão Quando o palhaço entrou pra televisão Direitos corrompidos, alegria desanimada E a lágrima do palhaço, ela foi amparada A liberdade de expressão já não existe mais Calça folgada, cara pintada, mundo de barrabás Falsidade, trairagem, isso é normal E os palhacinho tão trepado andando com a senal Com oitão e PT, doce de repetição E com o baque da meia-meia, os palhacinho vão pro chão Se quer tentar a sorte, cai pra dentro parceiro A lágrima do palhacinho vai ser seu desespero E em cima do armário, o pote de veneno caiu E o vaso que quebrou, Jesus Cristo construiu E o vaso agora é novo, os palhacinho também Diretamente de águas lindas, campo minado Aqui não tem refém, palhaço no picadeiro vai voltar a sorrir E os burguês e o sistema Vão ter que aplaudir, graças a Deus a lágrima do palhaço não caiu Aquele pingo recolhido, o pivete sorriu Tá lá na mão de Jesus, tá no colo de Deus Cada lágrima caída dos palhaços que sofreu Tá na mão, tá na mão, tá no colo de Deus É por mim, é por ti, por cada um que sofreu Ainda bem que Deus não tem filho preferido Ele ama o morumbi, ama a vila, paraíso Abominando o pecado e ainda amando o pecador Só a sua misericórdia separa o sangue da dor E a medida é igual, pra quem vive sua palavra Ou quem maneja o fuzil na contenção das madrugadas Deus te ama, pecador, e colhe a lágrima triste Ele tem visto o sofrimento do servo que na fé persiste Quem te critique, de flash, clique, palpite Pode ser bom ouvir quem com você se identifique A voz pesada no entorno, morada nobre, beira rio Ideia reta me fortalece, quem é função conferiu O mundo jaz, o maligno e em Jesus todos cremos O rap é o roteiro daquilo que nós vivemos Cole a dor, cole a lágrima e cuida do nosso povo Em seu sagrado coração, cada um no entorno Tá lá na mão de Jesus, tá no colo de Deus Cada lágrima caída dos palhaços que sofreu Tá na mão, tá na mão, tá no colo de Deus É por mim, é por ti, por cada um que sofreu Tá lá na mão de Jesus, tá no colo de Deus Cada lágrima caída dos palhaços que sofreu Tá na mão, tá na mão, tá no colo de Deus É por mim, é por ti, por cada um que sofreu Munição traçante é que clareia o céu Que julga, condena, extermina o réu Aí palhaço que fizeram contigo Era apenas um astro alegrando o ciclo Patati, patatá, palhaço coringa Quem matou não fui eu, foi terrorista polícia O espetáculo agora é o sangue no asfalto A família que chora, vem do sonho enterrado Valores invertidos, palhaço incriminado Aquele que oprime hoje é exaltado Tipo o bobo da corte, aquele descartável Que evolui para o bolso, ódio incontrolável E cicopata, matador na mão, uma pistola Quando o circo incendeia, os miolos estoura Todo mundo no chão, coração a milhão No meu olho cifrão, quero papel na mão Eu sou o terror, o ata-bomba terrorista O reflexo, a causa do prato sem comida O ódio, o rancor, a maquiagem escondeu Mas pulsa no coração, me perdoa meu Deus Tá lá na mão de Jesus, tá no colo de Deus Cada lágrima caída dos palhaços que sofreu Tá na mão, tá na mão Tá na mão, tá na mão, tá na mão Tá na mão, tá na mão, tá na mão, tá na mão